Música Aquela garota da academia se acha, bicho, olha lá garota Olha lá garota, olha lá mina, ela se acha, olha lá Olha lá garota, olha lá se acha, olha lá Não, de corpo ela manda bem, mas de cara é baranga, hein bicho De cara a garota é Raimunda, hein Namorado dela é um gostoso, caraca É todo bom, Deus grego Acho que vou lá dar um mole básico Música Não fica bravinha não, cara, calma, fofinha Eu não quero casar com teu bof, eu não quero nem namorar teu bof Só quero fazer com ele um sexozinho básico Segura onda, Marcele Segura onda, boa DJ Caraca, 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 o dono da boate tá aí E é maior Deus grego E é casado Segura onda, Marcele Segura onda, Marcele Segura perigo Gente, eu fico louca com homem casado Eu fico louca Eu não posso ver um mambole de otário no dedinho do cara Que eu fico com fogo na periquita Vai DJ Gente, eu sou o tipo de mulher Eu sou o tipo de mulher que eu respeito mulher Respeito mesmo Eu espero a mulher ir no banheiro, bicho Entendeu? Eu tô na minha quieta, introspectiva Eu tô na minha A mulher tá com o homem gostoso do lado E vai no banheiro, bicho Deu mole Gente, mulher com o homem gostoso Tem que segurar o pipi, bicho Que mané pra sabatom, porra Tudo legal Vem cá, você que é o dono aqui da boate Não, não estraga a minha cena Sacanagem, tô trabalhando em dia de Páscoa Vou voltar Vou te dar bastante pra você ser legal comigo, tá? Vou voltar Você que é o dono aqui da boate Que legal Cara, essa boate é maravilhosa É a melhor boate aqui de São Paulo A que horas fecha essa boate? Cinco horas Deu mole Sabe o que que é? É porque eu gosto de ficar aqui até o final Olhou pra minha bunda Já peguei Agora eu fico na minha Fico super na minha Fico bem na minha Faço um ar assim De introspectiva Pensando na vida Fumo meu cigarrinho Mexo no meu cabelo E dou um sorrisinho safado pra ele Um, dois, três E dança E dança E dança E dança E dança Já peguei Já peguei Já peguei Gigi Já peguei Já peguei Já peguei Gigi Tô muito na minha hoje, gente Tô muito na minha, sabe? Eu só podia ter retocado esse meu louro caju médio A minha raiz tá preta Pode falar, bicho Geral Geral Tô sem grana, pô Não consegui A tinta tá cara, meu irmão Fala, cachorra Fala, olhinho Tenta puxar assunto não Que eu tô meio puta contigo, hein? Por que, cara? Por acaso, tu foi contar pro meu personal trainer Que eu comi um brigadeiro? Contei mesmo Olha aqui, eu não fico falando tua intimidade pra ninguém, hein? Não falei que aquele dia tu comi o bolo de chocolate Sorvete de creme? Para, Lelete Você tem raiva de mim, cara Porque eu sou gostosa Porque eu sou na minha Porque eu não engordo Me devolve agora Minha saia de lantijolo Agora Vai me devolver também o Marcão Não vou deixar mais ele ser tua transafixa, não Marcilene Marcilene! É o nome dela O nome é Marcelo, gente Marcelo com dois L's Tô puta Caraca, cara Tô puta contigo Tô puta contigo Caraca, meu irmão Tô puta, cara Caraca Tô puta Tô puta contigo Subirma Você foi a única pessoa que eu mostrei na cadeia de identidade Eu tava bêbada Subirma, não vou discutir não Ah, parei Não vou discutir não É que eu sou fina pra caralho Eu tô vendo que eu tô fina, cachorro Tá, não vou discutir não Ah, parei contigo Supara mesmo Eu vou pra gaiola Vai pro inferno Não vou discutir não, porra Fina pra caralho Fala, conga Aí, vamos rachar um êxtase Não Última chance Vamos rachar um êxtase É do bom Pega discretamente que tá inegolhando Dança, 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 pô Parabéns, Marcele Tá dançando legal Obrigada, valeu Marcele, vítima Quem? Acabei de avistar Corre ali, vítima Quem? Ali, ó Acho que aquele cara ali é famoso Qual cara? Aquele ali, cheio de cachorra em volta Pelo cabelo é cantor de axé Tem muito filho, tô fora Não é não Pelo jeito que segura no copo É jogador de futebol Dá pra fazer filho É diferente Vai lá Vai lá que tu conhece todos Eu conheço todos Caraca, eu conheço esse cara É Caraca, esse cara é ator É Ele tá na novela das oito É ele mesmo Cara, ele é muito famoso E ele é casado Ele é casado Segura a onda, Marcele Segura a onda, Marcele Peraí, peraí Louca, louca Louca Homem você não trata assim não Homem você tem que ser difícil Tem que ignorar Que nem eu, ó Não vou nem olhar Não tô nem aí pra ele, ó Sai fora Sai fora Tive uma ideia Vou passar na frente dele E vou fingir que eu tô procurando alguém Ótimo Eu vou atrás fingindo que eu tô com dor de cabeça Boa Vai lá, para em frente Vai bem natural Vai lá Tô legal hoje, hein Tô legal hoje Não tô legal Um, dois, três, quatro Onde você vai? Artista Ué Artista O que é isso, bicho Não vai olhar pra gente Ei Ele não vai olhar pra gente, não Ei Não vai olhar Ô, viado A tora é tudo bicha Sumiá, vamos pegar outra Mulher pra minha bunda é boiola Vamos pegar outra Sabe que ele foi embora porque eu tô gorda? E a louca Você acha que ele acha que eu tô com uma barriga escrota? Aí, gente, vamos dar uma força Quando eu falar já Todo mundo grita comigo avião, hein Um, dois, três e já Avião Valeu, galera Eu tô ótima Ai, que parede gostosa Ai, tua filha essa parede É que o êxtase tá batendo, cara Ai E o êxtase é a droga do amor Puta que o pariu Leia Oi O que você acha do dono da boate? Eu acho ele uma delícia, e você? Eu também Chega aqui, ó Vai lá falar com ele Vai não Eu vou lá falar com ele Vai não, você nem conhece ele, você tá louca, viu Tô louca pra caralho Eu vou chegar pro cara Falar assim, cara Eu não sei o que você pensa Mas eu tenho o que você gosta Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Com licença Sai Sai, viado Para, gorda Aí vira pra ele e fala assim Aí, cara Quando a galinha é boa O pinto cresce Leia, chega aqui Ué Deixa eu apresentar o dono da boate Não, mentira Ele tá totalmente afim de mim Eu não vou olhar porque eu sou difícil A mulher dele não tá sacando nada Ela tá achando que eu sou uma amiga Eu não tenho cara de amiga Você parece uma freira Tudo legal, de novo Essa aqui é minha amiga Leilete Hein? Oi? Comigo? Oi Gente, desculpa Tô totalmente distraída Como é que você tá? E aí? Não se anima, linda Eu tô saindo Vem cá, fofão Se a mulher não faz direito Eu faço Boa! Peraí que eu vou mandar pra ele Olha, só pra dizer que minha amiga ficou afim de você, tá? Mas homem de amiga minha é igual cebola Eu choro, mas como? Wow I love you baby I love you baby I love you baby Leia Leia, e você goza? Eu gozo, eu gozo múltiplos Yes, yes, yes E você? Eu não Você vai falar a verdade? Uma vez, uma cosquinha, mas eu nem lembro Posso tocar a real? Se tu não lembra, é porque tu nunca gozou, se fudeu Marcele, eu tô muito louca, hein? Porra Oi? Porra, minha irmã Porra Oi? Paranóia, porra E ao êxtase Paranóia, porra Vamos tomar leite pra cortar a onda Paranóia total Ih, travou toda, pera aí Paranóia Não tô legal Calma, calma Não tô, bate palma Oi, tô contigo Pra espantar, ó Não tô porra Tô sentindo Oi? Não tô le... Minha perna tá andando Minha perna andou Pera aí, bicho Minha perna andou Pera aí, louca, minuto Ela andou sem eu querer Não, não, fala com ela Para a perna Obrigada, você tem poder sobre ela Pronto, chegou Não vai fazer mais nada Meu irmão Oi? Porra, minha irmã Paranóia total Que eu tô, hein? Diga Esqueci meu nome Calma coisa, eu tô bem Esqueci meu nome, porra Poisá, eu tô zerada Meu irmão Eu tô zerada Deu branco na minha pessoa, porra Poisá, tô contigo Caraca, me ajuda Oi, vai lá na Me ajuda Oi? Meu nome, primeiro lugar Então Então o quê? Oi? Meu nome Foi Foi aonde? Hein? Meu nome Então Então o quê, porra? Hein? Meu nome Foi? Foi aonde? Hein? Meu nome Então Então o quê, porra? Hein? Meu nome Foi? Foi aonde? Meu nome Então o quê, porra? Então o quê, porra? Meu nome Foi? Pera aí, porra Não fica fazendo perguntas difíceis a essa hora, cacete Tô confusa Vai saber que era a estão Vai lá Não quero! Não, não, não! Garota! Que horas são? Que horas são? 4 e 15? 4 e 15 é do meu casamento, porra! Vou casar na igreja, bicha! Eu quero ter filho, porra! Eu quero ter cachorro poodle, merda! Eu tô apaixonada pelo meu personal training! Você tá viajando com esse... Tá chorando ou tá rindo? Não sei... Aí, ó, que horas são? São 6 e 15? Caramba, eu vou indo! Eu tenho personal! Ai, 7 ainda vou vomitar, não tô legal! Peraí! Peraí, Lei! Fica aí que eu te animo! Ah, é? Então me anima! Que que tu quer? Quero seres aquáticos, menos baleia! Seres aquáticos, menos baleia! Peixão! Badejo! Yes! Sereia! Piranha! Uh! Viver! E não terá vergonha de ser feliz! Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz! Ah! Globeleza, ó! Valéria Valença, ó! Acabou, porra? Acabou, porra? Essa boate tá fechando cedo pra caralho, hein? Ó! Não se fuder se continuar fechando nessa hora, ó! Gigeia! 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 Vamos lá pra casa! Não vou dormir sozinho hoje não, bicho! Onde é que tu mora? Eu moro na Rua Augusta! A gente pode cortar caminho por Ubatuba! Gigeia! Tu é gay que eu sei! Tô te esperando lá no G3, garoto! G3, moleque! Garagem 3! Não me decepciona não, tá cara? Porque eu vou tá lá te esperando... Sozinha!